Olá, eu sou Suzana Lira, diretora do filme A Mãe de Todas as Lutas. Eu tô aqui pra convidar você pra assistir o filme, que é uma parceria com o canal curta e que tá estreando no canal. Eu acho que desde a Dorothy Stang, que morreu por conta da luta pela terra, e ela falava muito essa frase, né, a mãe de todas as lutas é a luta pela terra. Isso me marcou profundamente. A gente tava pensando em várias lutas no Brasil e acho que essa, desde que a gente se constitui como nação, né, quando os portugueses chegam aqui e invadem as terras indígenas e dizima milhões de indígenas que aqui moravam, esse é o DNA do Brasil, né, é um DNA de usurpação de território. Então a pesquisa do filme vai muito mergulhar no que é essa luta pela terra no Brasil. E até a gente chegar em duas personagens que eu acho que são muito emblemáticas, que é a Shirley Krenak, falando da causa indígena, e a Maria, que é falar sobre a causa do MST. Tá de farinha, venha a penerar aqui. Eita! Nós gostamos, né, Maria? É, era como se tivesse passado o vento do silêncio, sabe? É que o seu povo faz silêncio e nem os grilos você escutava cantar mais. Então é um filme capitaneado por duas mulheres que estão no fronte da luta pela terra no Brasil hoje. Ami jante. Ami jante. Ami jante. Ami jante. Tepo. Tepo. Amém.